Olá, Popper! Sejam bem-vindos a mais um programa onde a gente vai trazer aqui assuntos impactantes. Se não for para gerar problema, tem gente bem que sair de casa. Aqui é tão bom estar com vocês, estar aqui com a Camila, estar aqui com o Yuri. E o programa de hoje é para tratar de um assunto importantíssimo, decepções. Quem aí do lado da telinha nunca se decepcionou, por gentileza, se manifeste nos comentários, porque até hoje eu não vi uma pessoa que não sofreu uma decepção na vida. É um processo natural, mas de que forma a gente pode nos melhorar para que nos impacte menos esse processo das decepções que a gente acaba vivendo. Então vamos descobrir no bate-papo de hoje. Fica com a gente. Chama a minha, da produção. Decepção. Decepção é uma coisa que às vezes nos chega... Na verdade, chega muito, né? Se a gente não tiver muito cuidado, a gente cria muitas expectativas, né? Na nossa vida, na nossa volta, com as outras pessoas, principalmente. E aí vem imensas decepções. E como é complicado a gente, muitas vezes, no modo automático da vida, a gente não se atentar que essas decepções, elas acontecem, muitas vezes. Porque ninguém aqui é perfeito. Todos aqui nós somos imperfeitos, né? Seres humanozinhos aqui em construção. Então, vai acontecer. A gente não tem como evitar essas decepções. E até a decepção, muitas vezes, conosco mesmo, né? Em algumas atitudes, em alguns comportamentos nossos, pensamentos, palavras que a gente não gostaria de ter solta, né? Então, como é importante a gente perceber que se a gente ficar olhando a vida só no nosso ponto aqui atual, a gente fica muito apegado aos nossos objetivos na nossa vida agora presente e não se atenta que tudo isso tem um propósito maior, né? Se a gente ficar botando a nossa felicidade só com as coisas aqui da matéria e da existência, a gente multiplica muito questões de decepções na nossa vida e não enxerga que essas situações são, na verdade, né? Aprendizados, sinais importantes para a gente trabalhar questões nossas. Então, é um assunto delicadíssimo, né, Yasmin e Camila? O que vocês acham também aí desse assunto? É isso aí. O que acontece? Por que as decepções acontecem? Porque antes delas, a gente criou a famosa expectativa. E o ditório já diz, crie pôneis, mas não crie expectativas, entendeu? Crie unicórnios, mas não crie expectativas. Então, o erro é nosso de criar na nossa mente uma imagem do outro que não é quem ele realmente é. Nós criamos. Nós o enxergamos dessa maneira. Às vezes porque esperamos o melhor dos outros, isso pode ter o seu lado belo, vamos assim dizer. Mas, muitas vezes, é porque queremos perfeição em tudo e em todos, menos na gente. Os nossos erros, os nossos defeitos são desculpáveis, naturais. Mas por que no outro é tão difícil? É tão revoltante? E na psicanálise, nós vamos começando a ser convidados a perceber que, muitas vezes, o que nos incomoda no outro é algo que está dentro de nós. Mas é ali escondidinho, no inconsciente, como uma sombra. E já que é algo que a gente não gosta e que a gente reprime, quando notamos no outro, natural, que a nossa primeira reação seja essa, de repulsa. De, ai, que coisa horrorosa, que atitude horrorosa, que aquilo, que absurdo. Mas será que isso não está ali, dentro de nós também? Então, o nosso trabalho aqui, ao viver em sociedade, que não é fácil, é justamente aprender a lidar com as diferenças e, ainda assim, buscar sempre o belo no outro, no sentido de a sua essência divina. Porque todos nós somos filhos de Deus. E se já chegamos neste ponto, é porque também temos muitas qualidades e virtudes. Senão, não continuaríamos aqui neste momento. Não estaríamos aqui. Temos muito a melhorar ainda. Tem um longo caminho pela frente. Mas é necessário reconhecer que temos lados positivos também. e nos esforçarmos para enxergá-los em todos, até naqueles que parecem os piores criminosos, as piores pessoas, pelas suas atitudes. Ali existe o bem. A nossa função é exaltar esse bem. E compreender, tolerar os seus lados negativos, e que a gente enxerga assim, porque às vezes nem são, orando por essas pessoas. Torcendo para que elas melhorem. E não denegrindo-as, diminuindo-as, brigando, se afastando, cortando relações. O nosso caminho natural é para a união, não para a desagregação. É sobre isso, gente. É sobre isso. Vocês já viram aquele meme, o início de um sonho deu tudo errado? Essa é a vibe quando a gente se decepciona. É na nossa cabeça. A gente inicia o sonho na nossa cabeça, e aí a situação não corresponde àquilo que a gente criou, aí vem a segunda parte do meme, que deu tudo errado. E eu penso que a expectativa, como vocês falaram, ela está muito ligada à nossa necessidade de controlar as coisas. Porque daí a gente já cria expectativa na nossa cabeça, imaginando que a gente tem o controle de tudo e de todos, e chega na hora, é um baque, né? É o baque da decepção. A pessoa não correspondeu ao que a gente queria, a situação não rolou como a gente achou que ia rolar. Daí a gente não tem o controle, se dá conta de várias coisas. E é bem isso que tu falou, né, Mila? É a gente lidar com coisas que tem nas outras pessoas e que estão aqui dentro de nós, né? Mas de que forma a gente pode trabalhar para que isso não aconteça com tanta frequência, né? Para que esse não seja o lema da nossa vida, o início de um sonho deu tudo errado, para que a nossa vida não se vazeie nisso para o resto dos dias, é a gente conseguir compreender que tudo na nossa vida a Deus pertence. Eu começo por aí, pensando no desprendimento material. A gente não tem nada, vamos dizer assim. A única coisa que a gente tem é a história que a gente traz com a gente, de certa forma, dessa vida e das outras vidas, né? É os sentimentos, é as emoções e é aquilo que a gente fez por alguma pessoa em algum momento. Aquilo ali a gente tem, é nosso. Mas mesmo assim, é tudo de Deus. Então, a gente começa a quebrar esse materialismo, essa necessidade de possuir as coisas, de controlar as coisas e entender que não existe, gente, coisa melhor que o fluxo de vida. O fluxo divino, o fluxo de Deus. Quando a gente entra nesse fluxo divino, nesse fluxo de Deus, a gente começa a perceber que essas situações onde a gente criou essa expectativa, seja ela consciente ou inconsciente, né? Porque isso também pode acontecer, a gente criar uma expectativa inconscientemente, e não rolou, ali tem um aprendizado. Sempre vai ter um aprendizado. As coisas, elas não acontecem na nossa vida pelo acaso. A gente precisa entender por aí. O acaso, ele não existe. Então, ali tem um aprendizado para que a gente possa levar e nos melhorar, né, Camila? Perfeito. E a gente tem que lembrar da lei do progresso, porque vamos lá para o livro dos Espíritos, no livro terceiro, capítulo 8, é a lei do progresso. Então, é uma das leis de Deus. E nessa lei, nós entendemos que estamos em constante melhora, podemos, às vezes, pelo nosso livre-arbítrio, que reina, né, Deus respeita sempre o nosso livre-arbítrio, estagnar. Então, insistir no mesmo mal em que a gente já vem fazendo e insistir nele, ou nos melhorarmos. A gente nunca retrocede. Não tem como a gente, nessa existência, por exemplo, praticar um mal que seja maior do que algo que nós já fizemos no passado, assim, caracterizando um retrocesso, vamos dizer, porque a lei é do progresso. Entendendo isso, a gente pode olhar para o outro e, apesar dos seus defeitos, dos seus erros, das suas agressões em relação a nós, que ele está na sua melhor versão, que ela está na sua melhor versão. Que isso é o que tem de melhor para oferecer dentro do que experimentou e entendeu sobre a vida, sobre os caminhos que nos levam a Deus, sobre as suas leis, que a gente pode, através do nosso livre-arbítrio, burlar, infringir, mas que isso vai trazer consequências. E chega uma hora que a gente cansa de apanhar, a gente cansa de sofrer, porque vai contra a nossa essência, que é divina, e começamos a tomar um novo rumo. Esse dia chegará inevitavelmente. Se para essas pessoas que a gente entende que nos decepcionaram ainda não chegou, vai chegar. E é isso que tem que nos movimentar interiormente para tolerar esse momento deles, entendendo que nós já tivemos esse momento. Se hoje a gente tem um olhar de uma maturidade espiritual tal, que conseguimos olhar aquilo, entender que é errado, em algum momento, em vidas passadas, nós não tivemos. E nesse momento, o que nós precisávamos não eram de pessoas apontando os dedos e nos julgando, e nos difamando, e nos excluindo, muito pelo contrário, precisávamos de acolhimento, de entendimento, de amor, porque Jesus mostrava que o único caminho era esse, era o do amor, mesmo para aqueles que se encontravam em erro. Então ele ia lá, acolhia, defendia, mas dizia, vá, e não peques mais. Então vamos tentar melhorar. E é nesse sentido que hoje, quando alguém erra, a gente vai pensar, ok, ainda tem um longo caminho pela frente, mas está na sua melhor versão, eu também tenho os meus erros, estou na minha melhor versão, deixa eu focar aqui no que eu realmente posso e devo mudar, que é a mim mesmo. Os outros, quando a gente for olhar para os outros, vai ser sempre no sentido de ajudar, de fazer por eles, e não contribuir para a sua piora, seja de que forma for. como é libertador esse pensamento, Camila, quando a gente consegue, quando a gente tem essa visão assim da vida, como as coisas ficam mais leves, a gente não, sabe, a gente não dá uma gravidade tão grande para as situações, as decepções que acontecem, porque a gente compreende o cenário que a gente está, o planeta que nós estamos vivendo de provas e expiações, sabemos também, tendo consciência de nós mesmos também, erramos, também já, machucamos alguém, então, tanto nessa vida como em vidas passadas, como você bem disse, então, quando a gente tem essa visão, essa compreensão, tudo na vida, a gente consegue ter um proceder mais sereno, bem-aventurados, brandos e pacíficos, como a gente consegue ser mais brando, mais amoroso, mais indulgente, é como se fosse a prática da caridade em sua máxima, sendo benevolentes, indulgentes e também perdoando, então, quando a gente percebe isso, a gente, principalmente se volta não contra os outros, porque cada um tem o seu tempo, como você já falou, para amadurecimento, mas que a gente se volte para si, e aí até trago uma frase do nosso evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que fala bem-aventurados os aflitos, item 4, causas atuais das aflições, e ele destaca bem claro, os nossos espíritos que nos trazem essa lição, interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se as mais das vezes não poderão dizer se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição, então o que é importante o nosso foco ao mesmo tempo que a gente tem essa leveza com os outros e brandura com o nosso proceder que a gente esteja que está ali ao nosso alcance que a gente tenha essa análise essa análise pessoal nossa para que a gente também sendo indulgentes e amorosos conosco porque também nós estamos num processo de transformação sendo pacientes conosco mesmo para que a gente consiga fazer as mudanças importantes no nosso caráter nas nossas atitudes nos nossos pensamentos para que a gente evite cair muitas vezes em armadilhas que lá na frente vão causar decepções que nós mesmos plantamos aquelas sementinhas lá atrás que a gente for perceber poxa, fui eu que numa situação tal levei para isso então quando a gente analisa mais profundamente as questões a gente vê que nós temos nossa responsabilidade e o que importa é a gente trabalhar nisso e ser indulgente ao máximo com o erro dos outros nesse caminhar da vida isso que tu falou da nossa responsabilidade né Yuri eu penso que todos nós temos o nosso planejamento reencarnatório todos nós às vezes a gente pensa que a gente está ao léu mas não está as coisas elas se encaminham como elas têm que se encaminhar e é impressionante porque isso traz um dinamismo para a nossa vida só que às vezes a gente quer forçar situações que gente não é para nós literalmente não é para nós a gente acaba querendo forçar a gente acaba usando desse livre-arbítrio e só se machucando só se prejudicando com essas frustrações com esse sentimento de menospreza com esse sentimento de decepção que a gente entra num círculo vicioso de comete o erro ou força uma situação que não existe aí sofre aí fica bem daí faz de novo e aí tu fica nesse ciclo então como é que a gente consegue repete padrões né Yasmin é repete padrões como é que a gente quebra esse ciclo primeiro se conhecendo pelo processo de reforma íntima pelo processo de cuida e cura da nossa saúde mental como a gente falou no programa anterior aqui para quem não assistiu já corre lá para assistir que é um programa importante então primeiro a gente se conhece depois a gente conhece a Deus no sentido de entender mais sobre o evangelho de entender de que forma a gente pode aplicar esse amor que a Camila que o Yuri falaram aqui até agora e no terceiro a entrega eu penso que é o processo de se render de entregar sabe aquela frase seja que Deus quiser está nas mãos de Deus é literalmente isso daí não significa que a gente vai ficar parado no tempo e não vamos criar mais nada a gente não vai fazer mais nada não é por aí a gente vai viver a nossa vida como a Camila falou sendo a nossa melhor versão é só pensar quem éramos nós há 10 anos atrás gente quando eu vou lá no meu Facebook eu vou nas minhas lembranças lá que aparece lembranças de 10 12 anos atrás eu fico assim meu Deus essa é a Yosem essa é a Yosem então a gente evolui é natural é inerente a nossa evolução quando a gente busca mas é um processo de se render a Deus de entender que as coisas que a gente espera eu penso que a gente se decepciona muito na área do amor né gente meu Deus do céu é uma sofrência atrás da outra não sei como é que é pra vocês aí a gente casa mas aqui é um negócio assim é uma sofrência atrás da outra mas a gente se decepciona no amor porque a gente quer viver aquele amor pleno a gente quer viver aquele amor feliz a gente quer viver aquele amor perfeito mas não existe uma pessoa 100% plena uma pessoa 100% feliz uma pessoa 100% perfeita aí a gente vai lá constrói e se decepciona mas se a gente souber se render o fluxo de Deus não se privar de conhecer as pessoas mas se render o fluxo de Deus sabendo que no momento que a gente estiver em condições de receber ou de ser alinhado vamos pensar assim com aquela pessoa que vai trazer em nós o nosso melhor isso vai acontecer é natural é natural da vida isso vai acontecer e se não aconteceu até agora também tem um propósito né é a gente sair da esfera de que ah eu tô largado aqui não tem ninguém que cuida de mim não existe um plano pra mim gente a gente tá rodeado de espírito o tempo todo e assim isso é real a cada pessoa que a gente ajuda os espíritos ligados àquela pessoa que estão em esferas mais altas se vinculam a nós com o sentimento de gratidão e isso gera proteção isso gera boas influências gera muitas coisas boas pra nós então por isso que o trabalho social é tão importante né a gente tá ali ajudando ao mesmo tempo nós somos ajudados a gente tá ensinando ao mesmo tempo a gente tá aprendendo é o fluxo da vida e é se render a Deus se render vivenciar todos os dias sendo a nossa melhor versão e saber esperar né que a gente se decepciona também pela vontade de correr eu quero que as coisas aconteçam pra ontem entendeu mas eu tenho condições de assumir hoje né pense assim uma coisa que você mais quer na sua vida se essa coisa acontecesse aí na sua vida agora nesse exato momento que você ia conseguir lidar com isso agora agora não é daqui a pouco é agora nesse exato momento que você aí tá assistindo que a Camila e o Yuri que eu aqui agora a gente talvez não conseguiria lidar então é entender que tudo tem o seu o seu momento de acontecer o fato da gente não se decepcionar se a gente conseguir não exclui o provável ou erro do outro e quanto a isso como Yasmin falou vai ficar com a justiça divina com a lei de ação e reação então não pensemos que precisamos cultivar em nós sentimentos como esse da decepção da mágoa da falta do perdão do rancor pra garantir que aquela pessoa esteja vinculada ao seu erro o erro no momento em que ele é cometido ele já causa as suas consequências seja aqui no agora seja daqui a um tempo seja em outras existências seja no plano espiritual mas isso vai acontecer isso também é lei e eu trouxe aqui um livro do Emmanuel que eu amo o Emmanuel o espírito Emmanuel mentor do Francisco Cândido Xavier e aí o Chico psicografou esse livro chama Rumo Certo e lá no capítulo 36 intitulado As Outras Pessoas eu não vou ler todo pra vocês não dormirem aqui mas eu indico a leitura e vou ler os trechos que eu marquei que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje e Emmanuel em determinado momento fala assim todos somos defrontados no cotidiano por inúmeras pessoas que a vida nos traz a observação recebamos-las todas na condição de criaturas irmãs portadoras de recursos e fraquezas então elas têm suas virtudes têm seus defeitos esperanças e sonhos tarefas e lutas problemas e dores semelhantes aos nossos então que a gente entenda que o outro é vulnerável que o outro erra que o outro fracassa que o outro cai assim como nós também chega a ser engraçado a gente esperar do outro perfeição no mundo de provas e expiações onde a maior parte ainda é espírito imperfeito não faz sentido e aí Emmanuel continua assim doemos a quanto saberem de nós o melhor que pudermos o entendimento e a fraternidade a boa palavra e o serviço nobilitante convençamos-nos todos de que todos os males os nossos e os dos outros ficarão um dia para trás em definitivo vamos lembrar aí da lei do progresso que a gente falou lá atrás toda sombra chega e passa a feição da nuvem perante o sol como a gente também tem essa frase dentro do espiritismo que não há mal que dure para sempre permanecerá no universo acima de tudo e para sempre o sol da providência divina e na luz da providência divina todos os mundos e todos os seres se encadeiam na corrente do amor eterno em permanente e vitoriosa sublimação e calma que eu não paro por aí lá no capítulo 56 desse mesmo livro chama perdoar e compreender e eu também marquei algumas partezinhas perdoar e compreender porém são complementos do amor e impositivos atenção do aceitar os nossos companheiros da humanidade tais quais são desculpemos qualquer quaisquer faltas compreendendo os autores delas e compreendamos os nossos irmãos em falta desculpando a todos eles todos somos filhos de Deus e espíritos eternos em burilamento incompleto é possível que nos haja ferido e igualmente que tenhamos ferido a outra ou seja é muito raro a não ser que sejamos espíritos já bem evoluídos que não é o nosso caso que desde o nosso encarne aqui na terra nesta existência tenhamos vivido até aqui sem ser ferido e sem ferir ao outro sem errar e lidar com o erro do outro então se a gente já feriu se a gente já errou por que que a gente dá tanto peso e tem um impulso tão firme em relação aos erros dos outros se nós mesmos compreendemos que muitas vezes é sem querer que muitas vezes a gente já entende mas não consegue ainda fazer diferente que é mais forte do que nós então que a gente lembre de si mesmo e lembre de Jesus que era ali um espírito crístico lidando com o povo daquela época com seus próprios apóstolos que escolhidos por eles tinham um milhão de imperfeições justamente pra que a gente olhasse pra eles e se identificasse neles e visse neles e entendesse que era possível ascender e ele teve toda a paciência do mundo em momento algum demonstrou sentimentos de decepção de raiva de descontentamento para com as falhas dos outros sabendo que era uma passagem um momento da nossa evolução e que nos traz também grandes benefícios porque é errando que a gente aprende a acertar muitas vezes nossa eu fiquei tocado muito pela parte também que você falou Camila que além de ter toda essa empatia que você falou de ver todo mundo como irmãos e que todos estamos aqui em trabalho de evolução de aprendizado que faz parte outra parte foi para você ter força e fé nesse propósito como é importante lembrar que a vida é muito mais que isso e até traz eu vou trazer um trecho do evangelho bem curtinho aqui que fala sobre o capítulo 6 o Cristo consolador do julgo leve que ele traz essa questão e fala assim todos os sofrimentos que são misérias decepções dores físicas perda de seres amados todos eles encontram consolação na fé no futuro na confiança na justiça de Deus quando a gente sabe quando a gente percebe que tudo isso a gente vai se encontrar num plano muito melhor onde existe muito mais amor e que tudo isso tem um propósito para sermos felizes juntos e todos somos irmãos isso traz uma força uma fé no futuro porque às vezes a gente fica muito apegado às questões atuais a gente sofre muito com a situação no momento aqui na nossa vida atual e só que quando a gente consegue se desprender um pouco dessa vida só presente quando a gente amplia a nossa visão é como se a gente estivesse talvez num campo plano no meio de uma neblina e perdido ansioso com medo com triste pelas situações difíceis que acontecem na vida muitas vezes imprevisível mas quando às vezes a gente faz o esforço para continuar caminhando começando a subir um certo morro uma montanha e começamos a ver um plano um pouco maior do que a nossa vida real que a gente consegue ter essa fé no futuro a fé na vida espiritual e de que aqui nós estamos num estágio de aprendizado na escola da vida a gente consegue enxergar com mais calma e mais brandura as decepções as amarguras e conseguimos falar assim foi muitas vezes necessário passar por isso por um aprendizado para mim como espectador daquela situação que aconteceu ou como realmente vítima daquela decepção e também do outro que foi o Algoz ou a pessoa que cometeu esse ato para também o aprendizado dela e que todos nós estamos aqui muitas vezes nesse mundo para isso e como isso traz força e fé e traz esse julgo leve na caminhada então juntando essa questão da empatia que você trouxe e também com essa visão de julgo leve conseguimos caminhar na vida com mais otimismo com mais esperança com mais sabedoria para coletar os aprendizados tão importantes tão preciosos para cada vez construirmos mais virtudes e trabalharmos as nossas fragilidades é um ato de amor e de caridade esquecer o mal que a partir do momento que a gente deixa isso para trás bem como vocês falaram nesse progresso que a gente busca nessa evolução que a gente segue a gente deixa isso para trás até mesmo desconecta aquelas vibrações que poderiam nos atrapalhar ou ficar fomentando ali aquela tristeza aquela mágoa enfim todos esses sentimentos menos felizes que a decepção traz a partir do momento que a gente esquece e segue em frente perdoa e segue em frente caridade para a pessoa que nos decepcionou e para nós mesmos e vice-versa a gente sabe que para Deus o tempo e o espaço não existem então a oração ela atinge qualquer tempo e qualquer espaço porque ela é atemporal a força da oração então que a gente também ore por nós mesmos quando nós fomos decepcionados aquela Yasmin do passado aquela Camila do passado aquele Yuri do passado vocês aí que a gente ore para nós do passado desejando força para nós e que a gente também ore para nós do futuro para que a gente não venha agora com esse conhecimento causar mais decepções nas pessoas à nossa volta não é isso e do presente também que a gente está constantemente errando mas o importante é que não se espera de nós perfeição neste momento a gente caminha em direção a ela sabendo que é a perfeição relativa mas o que sim se espera de nós é um esforço diário de ser cada dia melhor ainda que seja um pouquinho então é isso chegamos ao fim de mais um programa infelizmente vocês percebem que a gente acaba não respeitando tanto o nosso tempo pois isso só mostra que por nós ficaríamos aqui dias sem problemas mas infelizmente não tem como se bem que agora a TV Comunhão é 24 horas então se vá a gente possa ficar aqui no programa Sem Limites quem sabe o programa Sem Limites é uma live uma live Sem Limites Espiritismo Sem Limites a gente vai botar o horário de início não tem horário para acabar entendeu mas é isso galera a gente espera vocês no nosso próximo encontro e fiquem ligadinhos porque vem muito tema interessante por aí tá bom fiquem com Deus e até lá beijão beijo queridos Música Música Legenda Adriana Zanotto